E se não manda o dinheiro e pronto, se eu não mando esse dinheiro, eu não vou te transformar nunca mais, só que dá pra nada. Laísa Felizardo, que já foi namorada de Amado Batista, compartilhou sobre o fim do seu relacionamento com o cantor. Atualmente, ela tem 23 anos, enquanto o renomado artista tem 72. No seu relato, Laísa acusou o cantor de ter cometido traições. Segundo Laísa, Amado Batista lidava com a situação sem reconhecer os alegados casos de infidelidade. Em um áudio revelado, Laísa pede para que Amado pague o que foi combinado. Amado, por que a gente não faz o seguinte? Vai acabar o desgaste, ser o meu, entendeu? Eu já te demonstrei, então eu não te quero fazer mal, nunca te quis. Por que você não deposita o meu dinheiro todo e pronto, acaba essa humilhação minha de ficar te pedindo todo mês, sabe? E etc. Então, assim, você depositando o meu dinheiro todo, acabou, entendeu? Já acabou a gente, mesmo. Entendeu? É tanto que você estava lá com outra pessoa. E eu ainda não segui minha vida, porque ainda tenho esse sentimento por você, que você não dormi, né? Nunca teve, porque até quando eu estava junto, peguei várias vezes coisas no seu celular. Então, assim, por que você não manda o dinheiro e pronto? Eu não vou me mandar esse dinheiro, eu não vou te perguntar nunca mais, só que dá pra nada. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos.